Mínima de 26 graus e máxima de 40 graus são as temperaturas para hoje, aqui nesta quarta-feira, em Três Lagoas. Gente, o tempo continua quente, né? O tempo continua seco e olha, cuide da saúde, cuide de você, beba bastante água, porque tá complicado. Eu tava até conversando aqui com o Israel agora, porque olha, não tem como, carro fica no sol, a gente, sabe, passa mal aquele mormaço. Então, cuida bastante da sua saúde nesse tempo, porque tá complicado. Vamos agora ver imagens aqui de Três Lagoas, né? Feita pelo nosso cinegrafista Max Silva. Olha, imagens hoje de manhã, algumas nuvens, né? Pelo céu, em algumas áreas aqui de Três Lagoas. Hoje era cinco e meia da manhã, já estávamos na casa dos 26 graus, né? Aqui. Então, já começamos o dia quente. E olha só, tem probabilidade de chuva. É mínima? É, mas tá de pé, viu? Hoje e amanhã, uma chuvinha prevista aqui para algumas áreas de Três Lagoas. Então, vamos aguardar e pedir, né, pra São Pedro mandar, então, uma chuva calma, porque a gente fica muito preocupado diante, né, dessa quintura, desse calorzão. Então, vamos conferir quais serão as temperaturas para amanhã, quinta-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aqui da região leste. Lembrando, gente, que esse calor não tá só no Mato Grosso do Sul, né? Tá numa boa parte aí do país. Então, muita gente preocupada com esse calor. Três Lagoas, então, amanhã, mínima de 22 graus e máxima de 37. Brasilândia, mínima de 22, máxima de 37 também. Água Clara, mínima de 25, máxima de 39 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica o tempo por lá, mínima de 26, máxima de 38. Paranaíba, mínima de 25, máxima de 38 também. E Inocência, mínima de 25 e máxima de 37 graus. Pois é, Israel Espíndola, vamos aguentar aí esse calor, né? Tomara que venha essa chuva.